No BR Obró, a incidência de desequilíbrios ambientais provoca uma série de consequências. Para driblar a recorrência de queimadas, o governo do estado lançou a sala de situação para a prevenção e combate aos incêndios florestais. A medida tem o objetivo de enfrentar o desafio que é crescente dos incêndios durante o período de seca e estiagem no estado. Somente no último mês, mais de 800 focos de incêndios foram registrados no Piauí. Para fortalecer as ações de prevenção e combate a incêndios florestais no estado, especialmente durante o período de seca e estiagem, o governo do estado criou esta sala de situação para a prevenção e combate a incêndios florestais. A sala de situação funciona no espaço de monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O local conta com a infraestrutura necessária para o desempenho de suas atividades. A climatologista e coordenadora geral da sala de situação fala sobre o objetivo do espaço e como é realizado o monitoramento. Ele é realizado de maneira remota e presencial. Primeiro, nós observamos aqui, fazemos um levantamento por meio dos sensores de satélite, dos focos de calor, focos de fogo e eventos de fogo. Quando nós fazemos esse levantamento, após realizar, fechar esses dados, a gente apresenta para as brigadas. As brigadas vão verificar dentro dos municípios se de fato está ocorrendo aquele evento de fogo. Ocorrendo, no caso, aí ela é toda acionada para trabalhar, para ir já preparar o terreno. Dependendo da condição desse evento, aí já é acionado o corpo de bombeiros para fazer o combate efetivo àquele evento de fogo. O coordenador de instrução e prevenção a incêndios florestais fala quais as regiões atendidas até o momento no estado e a quantidade de brigadistas, além do apoio necessário às brigadistas através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O Cerrado, hoje em dia, é uma das maiores preocupações que a gente tem, mas a gente tem a maioria das brigadas preparadas e equipadas. A região do Vale do Sambito, uma região que nos preocupava anos anteriores, hoje todas as brigadas com acordo de cooperação com a Secretaria estão equipadas e estão em pleno combate nesse momento. O trabalho da Secretaria avançou muito, a gente saiu dos 18 brigadas, hoje estamos com 66 brigadas dentro do estado do Piauí e a maioria estão ativos nesse momento no combate aos incêndios. No Piauí, 99% dos incêndios florestais são causados por ação humana. Com a chegada das altas temperaturas e o tempo seco, favorecem ainda mais as queimadas. Por isso, uma sala de monitoramento se torna necessário para combater as queimadas aqui no Piauí. Nós estamos com 278 eventos de fogo e é importante ressaltar que nós temos ainda uma perspectiva do aumento desse foco, visto que os dois meses do ápice desse foco sempre foi historicamente setembro e outubro. Mas com essas ações em conjunto com essas secretarias, esperamos diminuir esses eventos, porque a gente também vai estar entrando com algumas ações de mitigação e de prevenção. Tchau! Tchau! Tchau!